Rafa, tem alguns casos que a gente vê aí em que as adolescentes gestantes são também vítimas de violência, inclusive dos próprios pais, que acabam violentando-as quando descobrem o fato da gravidez. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha, quais as hipóteses, as suposições que a gente pode vir a pensar, que pode levar os pais a reagirem dessa forma diante, então, da notícia da gravidez da filha adolescente. Você comentou aí alguns prejuízos, né, que mãe e bebê podem ter ao serem violentados, mas nesses casos específicos de adolescente, né, grávida, quais seriam também esses prejuízos? Tem aí alguma diferença, tem algo que seria mais específico e também como que a gente pode, então, enquanto profissionais, se a gente se deparar com esse tipo de caso, trabalhar com essa gestante, trabalhar com esses pais, com essa família? Certo. Olha só, a gestante adolescente também, ela é vítima de violência, né, e mais até do que adulta. A gente tem uma cultura de que menina não transa, quem transa é menino, né, então, menino adolescente de 15 anos pode ir lá, ele é o garanhão, né, já a menina com 15 anos, ela vai transar com alguém, ela é a galinha, né, Então, nós temos uma questão cultural aí envolvida e os pais, né, muitas vezes acabam passando por esse tipo de cultura e quando acreditam, né, que a filha é virgem, né, então, quando ela chega em casa e descobre, né, uma, aqui, e relata, né, a gente tem aí muitos casos de espancamento, tá? Então, assim, isso é um grande problema para as adolescentes, porque adolescente ainda não é nem adulto, nem criança, né, está em desenvolvimento, precisa de proteção, né, precisa de orientação, de acolhimento, e até por isso que muitas adolescentes acabam apresentando risco, sabe, antigamente se acreditava que adolescente tinha um maior risco biológico, porque os seus bebês nasciam prematuros e abaixo do peso, né, então, que era um risco biológico aí das adolescentes, mas hoje a gente já descobriu que é o risco social, porque essa adolescente, ela está pressionadíssima, morrendo de medo de contar para os pais que está grávida, e aí, com isso, ela não vai fazer o pré-natal, ela demora muito tempo para fazer o pré-natal, né, ela esconde essa gestação o máximo que ela pode, e aí começam a vir os problemas, porque qualquer mulher que não vai fazer o pré-natal, começa a ter uma série de complicações, independente da idade que ela tem, né, então imaginem o peso, né, do estresse, ela não poder procurar o pré-natal, ela muitas vezes não está com um parceiro, parceira abandonar ou qualquer coisa que aconteça, né, o quanto que fica essa pressão, então, é claro que vão ocorrer aí vários problemas com essa adolescente, então, não é a gravidez na adolescência que é o problema, é o social, é o que a nossa sociedade constrói aí como cultura, e essa cultura influencia, então, lá na saúde da adolescente. E, infelizmente, nós temos pais que, ao saber, então, que a sua filha não é virgem, né, a gravidez denuncia isso, porque não é mais virgem, né, o fato de ela estar grávida, então, eles agem com muita agressão, tá, então, é uma violência contra a mulher, é uma violência contra os direitos reprodutivos humanos, né, contra a pessoa humana, e essas meninas, elas sofrem todos os tipos de violência, né, além da física, elas podem sofrer a violência psicológica dos pais dizerem, não te amo mais, você vai ter que se virar agora para cuidar dessa criança, você é uma vagabunda, que humilhação, o que você fez para a minha família, né, como que eu vou encarar as coisas agora que você com essa barriga, então, assim, eles usam todos os tipos de palavras para fazer violência psicológica com aquela adolescente sensível, né? Você estragou a sua vida, né, Rafa? Você estragou a sua vida, mas o pior não é ele dizer isso, ele dizer, você estragou a minha vida, eu fiquei tantas horas trabalhando para te sustentar, e agora você tem a capacidade de fazer isso comigo, como que você tem coragem de fazer isso comigo, que te dei tanto amor, carinho, na realidade, é modo de falar, né, porque se chega a esse ponto, né, faltou às vezes coisas aí, talvez, né, então, mas é uma violência bem forte, psicológica, e que muitas vezes leva essa adolescente a acreditar naquilo, né, que ela realmente estragou a vida dos pais, que ela realmente, né, é uma irresponsável, e aumenta o número de suicídio em adolescentes por conta disso, tá? Então, a gente tem aí muitas adolescentes com tentativas de suicídio na gestação, por conta de toda essa violência sofrida, que a sua família, né, que tanta ama, né, muitas vezes exerce, mas a gente também não pode ocupar a família, que falta orientação, a gente tem que olhar para nós, profissionais da saúde, e o que nós estamos deixando de fazer para levar orientação para esse povo, né, então, são pessoas que acabam acreditando em mitos, em coisas, né, populares, e assim, as informações não chegam para eles do jeito que tem que chegar, infelizmente, a gente tem muito profissional da saúde com o mesmo pensamento, né, e agindo da mesma forma, então, é um problema isso. Outra coisa que essa moça pode sofrer é a violência sexual. Então, se ela vive com padrasto, por exemplo, diz, agora você não é mais virgem, então vem cá. Então, ela sofre também abuso sexual, tá, de outras pessoas. Ela também sofre de imposição do aborto, tá, então os pais dizem, você vai fazer o aborto, não quero saber, você não vai ter esse bebê, você não vai ter essa criança, você vai tirar essa criança. Ou você vai ter e vai dar, né? Ou você vai ter e vai dar. Tá, então ela sofre muita, muita pressão, muita violência e que é isolamento social, né, e muitas vezes ideias suicidas, principalmente para as adolescentes.